Música Neste momento faremos a entrega do certificado do quarto conselho e convidamos para receber das mãos do vereador Kiko Xerém Emerson Borges Alves Sim, Emerson Música Aplausos No quarto conselho, convidamos para receber o certificado de posse Sabrina Horácio Torres Sabrina Torres Maravilhosa E a roupa dessa aí? Do quarto conselho, convidamos para receber o certificado de posse Marielle Rodrigues da Silva Martins, o morato Marielle Martins Aplausos Do quarto conselho, convidamos para receber o certificado de posse Rafael Moura da Silva Lameirão Rafael Lameirão Aplausos 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 Do quarto conselho, convidamos para receber o certificado de posse Anderson de Brito Lacerda Anderson Brito